Oi gente, meu nome é Pedro e eu estou aqui para fazer o especial de 30 inscritos, e para fazer o especial eu vou fazer Anima Pedrinho Então esse é o especial de 30 inscritos, daqui a pouco eu vou fazer mais animações E é isso, falou, tchau e fui!